...sobre oportunidade, seja uma revendedora de sucesso, a S.A. Acessórios está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos. Todos os dias eu uso as peças da S.A. Acessórios para apresentar o tambaú da gente. Olha as peças que eu estou usando hoje. Essas são novas, viu? Nunca tinha usado. Mostra os anéis, Everton. Olha só o brilho desse anel e a delicadeza também. Lembrar para você que a S.A. continua com aquela promoção imperdível para abertura de cadastro. É exclusiva pelo WhatsApp. Funciona assim, você leva R$ 600,00 em peças, mas só paga R$ 255,00 à vista e compra sem sair de casa porque é pelo WhatsApp. 988-584-439. Comprando na S.A. você ainda pode garantir o presente da sua mãe. A cada R$ 100,00 em compras, você concorre a kits de relógio Lince, como esse que está aqui na bancada. O sorteio acontece no dia 6 de maio, então não perde tempo. Manda uma mensagem agora no WhatsApp. 988-584-439. E escolha as suas peças preferidas da S.A. Acessórios. E escolha as suas peças preferidas da S.A. Acessórios. E escolha as suas peças preferidas da S.A. Acessórios.